Música Quando eu quero moleza e mordomia de sobra Eu vou pra casa da minha sobra Quando eu quero moleza e mordomia de sobra Eu vou pra casa da minha sogra Na casa da minha sogra Eu sou muito bem tratado Recebo café na cama Durmo de pé espalhado Minha sogra só se irrita Quando eu quero trabalhar Diz que lá na casa dela Genro vai pra descansar Não se preocupe meu genro Pode ficar à vontade Quando eu quero moleza e mordomia de sobra Eu vou pra casa da minha sogra Quando eu quero moleza e mordomia de sobra Eu vou pra casa da minha sogra Minhas cunhadas me tratam Com carinho e muito zelo Uma cuida das minhas unhas A outra do meu cabelo Uma me serve café A outra bolo com chá Uma me ata uma rede A outra vem me balançar É isso aí meu cunhado É um prazer servir você Quando eu quero moleza e mordomia de sobra Eu vou pra casa da minha sogra Quando eu quero moleza e mordomia de sobra Eu vou pra casa da minha sogra E quando vou pro bailão Junto com os meus cunhados Só de mulheres bonitas Faço a noite acompanhado No caso de algum flagrante Por algum canto escuro Na família da minha sogra Não existe dedo duro Pode ficar a vontade meu cunhado Não estamos vendo nada Quando eu quero moleza e mordomia de sobra Eu vou pra casa da minha sogra Quando